Os anjos te louvam, a igreja te adora, canta aleluia, canta ao teu Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, canta aleluia, canta ao teu Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, canta aleluia, canta ao teu Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, canta aleluia, canta ao teu Senhor. A igreja te adora, canta ao teu Senhor. A igreja te adora, canta ao teu Senhor.